Confere minha loja no Roblox, basta pesquisar pelo meu nome no catálogo, na parte Marketplace E lá você vai encontrar uma lista imensa com vários itens pra você comprar Black Clover é um anime incrível e chegou um novo jogo aqui no Roblox E por isso o meu dever é um só Bora zerar esse game E o game é o seguinte, Grimores Era, um jogo novo de Black Clover aqui no Roblox Bora vir aqui em raça então Eu pensei que eu ia ter uma opção de customizar meu personagem, mas eu não tinha Eu apenas customizaria a raça, né? Humano, Dwarf, Elf e Danville, que é 0.5 Bora então roletar Tô com alguns spin points aí, cinquentinha, pra gente ver o que a gente vai conseguir E cara, eu não acreditei Veio humano, veio Dwarf E vocês não vão acreditar No fim, eu consegui com muita facilidade Danville, a raça mais rara Bora então entrar no game e ver como é que vai ser isso E, bom, a primeira coisa que a gente entra é pra saber se tem um tutorial Tutorial que nada, véi Tutorial o quê? Não precisa ser tutorial, não Eu descobri que eu sou um cramunhão Eu tenho um chifre, que coisa absurda Deu-me livre Uma aura sinistra E tem aqueles buffs que vocês viram lá no início Que a gente consegue por conta da nossa raça Beleza? Descobri também um negócio de aura bem bacana A gente tem aí aura de Saiyajin, bem rara Rainbow Cursed aura Eu acho que ia combinar bastante com a nossa raça, né? Pelo menos Devil e Cursed aura faz sentido No fim, eu fiquei aqui de, bom, de Thunder aura mesmo Mas, pô, eu gosto bastante de parada de eletricidade Trovões, raios Eu acho maneiro O som, os efeitos Ainda mais que os raios são azuis Então combinou com a gente Vamos fazer então a nossa primeira quest Que é aí Bandido Beater Vamos derrotar alguns bandidos Oito aí, velho O jogo inicialmente, pelo que eu fiquei sabendo É Bandido Beater Mas depois Nós teremos uma atualização update 1 Que vai trazer um monte de coisa diferente Eu não posso falar Eu acho que a informação é confidencial Mas fiquem hypados Porque no update 1 o negócio vai ficar louco Tem muita coisa grandiosa aí, cara Muita coisa grandiosa Certo? Tô achando até divertido A mecânica do jogo é boa Os gráficos também são muito bons Acho que vale a pena jogar E olha que eu não sou o maior conhecedor de Black Clover Pretendo assistir esse anime ainda Certo? Bora aumentar os nossos status então A gente tem aí força, defesa, mana, magia Cada coisa melhora uma coisa, né? Magia é pra dano mágico Sword é pra quem tá usando sword É bem auto-explicativo, não é mesmo? Precisa de muito detalhe Força é força Como a única coisa que eu tenho aqui São os meus punhos Bora então melhorar o nosso damage de punhos, né? De força Já tô em outra quest Já upei alguns níveis E bora derrotar essa galerinha aí Essa galerinha já é mais complicada Mas a gente ganha bastante ponto Derrotando eles aí, né? Bastante XP, no caso O level cap atual é o nível 500 E eu tô nível 11 Então tem muita coisa pra fazer, cara Muita coisa pra fazer E não vai ser fácil Porque eu morri Já dá pra ver que o negócio não é tão simples assim Não dá pra você ir pra cima desses NPCs Na loucura Como se não houvesse Amanhã, dá uma relaxada Se tiver perdendo um life, calma Apesar de que, pô, eu morri Você renasce, não perde nada Mas, bom, pra adiantar o processo Não tem que voltar lá do spawn pra cá E tenta não morrer Beleza? Que é melhor Na dúvida da vida Não morra, tá certo? Se você tiver alguma dúvida na sua vida Calma, respira e não morra É o básico Beleza? Vou colocar os meus pontos aí de força em 50 Na verdade já coloquei E agora eu liberei uma única skill Que é o Strong Punch E você não vai acreditar Essa skill é útil pra caramba Tô nível 20 E agora eu posso enfrentar o boss Nosso primeiro boss Que é o véio mau aí, cara Bora enfrentar esse maluco É agora Eu já vou mandar pra ele aí um Strong Punch Pra gente ver como é que vai ser a parada Tome ele Ele também usa o Strong Punch Aparentemente O Strong Punch Ele é bem strong Ele é bem forte, né? Cara É muito útil Essa habilidade Mas Eu descobri um negócio interessante Que eu não sei se eles vão corrigir Se eles já sabem Mas dá pra você aproveitar Se você ficar em uma certa distância Atacar e depois voltar pra certa distância Ou Fica na certa distância Ataque e volta Você Vai conseguir aí Matar ele sem danos Isso é muito válido Eu dei uma confundida na hora de falar Mas é o seguinte Vai perto dele Usa a skill E depois você vai pra uma certa distância Que aí Ele para de vir pra cima de você Então você consegue simplesmente bater nele E depois Correr E ele não vai te dar dano Maravilhoso Passou-se mais um tempo E se liga só Eu upei mais alguns níveis Upei o nível 30 E agora Esse NPC veio falar comigo NPC do além Ele veio falar comigo o seguinte Que eu já posso Ter o meu primeiro Grimório Agora sim A gente vai virar aqui Um mago de respeito A gente precisa seguir Essas setinhas Se liga em só Como que é da hora Cara Acabamos de chegar E vai ser aqui Que o nosso destino Vai mudar É aqui que a gente vai conseguir O nosso poder especial A nossa magia Cara Eu tô ansioso Eu quero pegar um negócio Bão mano Vamos ver se eu vou Conseguir Vamos falar aqui Com esse mago E a gente tem aqui Vários tipos de magia Comum Mas a gente conseguiu Do irmão dele Digamos assim Do Yuno Então cara Tamo bem Ela também é bem rara 0.9 1% Eu ainda não vou resetar Os meus status Apesar de que eu preciso muito Porque agora eu preciso Upar magia Pra liberar as skills Mas como eu só tenho Uma skill Não é válido ainda resetar Porque se eu usar A dos meus punhos Que é uma skill E usar a do vento Já é sucesso E se liga só Cara Que épico A primeira skill Que é o Wind Spear A gente lança uma Que vira 3 Lembra bastante A skill Lá do Ukioha Lanzadora é lâmpago Muito braba Verdona Irada pra caramba Bom Lembra bastante Eu não assisti Black Clover Por completo Eu assisti muito pouco De verdade Eu pretendo assistir Cara Pretendo assistir Tô encerrando Jojo Tô na parte 5 É Parte 5 Eu acho que é Falta só a parte 6 E depois eu vou ver Black Clover Promessa Vou ficar por dentro De Black Clover Também Mas por enquanto Eu não sei muita coisa Sei só o nome Do protagonista Que é o Asta Do rival dele Que é o Yuno E é isso aí Cara É isso aí Bora testar esse negócio Aqui de um jeito melhor Eu vou colocar na verdade Todos os meus pontos Aqui em magia Porque se eu der Hit Kill na galera Com uma skill só Eu não preciso De mais nada E fora que Com 99 pontos Eu libero aqui Mais um skill Então o negócio ficou Mais interessante Wind Spear E Wind Hurricane Bora ver como é Que é essa brincadeira Se eu tomar um tapa Ou dois Eu morro Enfim E manda E cara Olha isso Que garçoco geral Cara Eu sabia que Que a estratégia Ia ser Válida Pra que ponto em vida Se eu posso Tacar tudo em damage Mano Se tem uma bomba E regaçar com todo mundo Na hora Bora encher aqui Então a mana E bora mandar mais uma Skill Tome ele Cara Irado Irado demais Mas eu só não consigo Ainda usar o X Porque eu ainda preciso De mais mana Então eu preciso Farmar mais alguns Levels Colocar em mana Pra gente ter 150 E aí sim Poder utilizar o Wind Hurricane Eu não contava com essa Mas bom Os pontos que eu tenho É pra liberar a skill O restante acabou Então eu preciso de mais pontos Agora pra conseguir Basicamente Ter energia Pra utilizar Um tempo se passou E eu já até liberei Outra skill Bora conferir então Mais uma de brinde Essa é o Wind Hurricane A gente já sabe Como é que é O Spear E agora só falta O Wind Sharp Bora ver como que é Essa skill aqui também Cara Mana lá Lançou É uma Sei lá o que De vento Uma rajada de vento Melhor dizendo Que vai longe pra caramba É muito boa Muito boa mesmo Essa skill As 3 skills aqui Que a gente tem Do poder Do vento É sensacional Da magia aqui Do Yuno Pelo amor de Deus Cara Gostei pra caramba E agora Só falta a magia De level 500 Só falta a magia De level 500 Bora conferir Essa magia Essas skills Em um boss Que dá um spoiler Eficiente pra caramba Se você juntar A estratégia que eu mencionei De atacar de longe O negócio é sensacional Mas bora de perto mesmo Pro negócio ficar legal Né Beleza Ele tá vindo atrás Depois seguindo uma distância Ele para de vir pra cima da gente Olha que maneiro Então Dá pra gente ficar de longe Atacando Fazendo a estratégia Que eu falei pra vocês A de afastar Ele volta lá E a gente fica na paz Cara Na paz Manda aí Tudo de novo Cara As skills dele Vão muito longe Então dá pra gente fazer Essa estratégia Tranquilo E matar qualquer boss De boa Sem estresse Olha que maravilha Olha que maravilha Só ficar parado Se quiser Pra dar mais emoção Eu tô vindo mais pra perto dele E não sei o que Eu acho que É mais interessante Manda lá Tamo quase Mas quase Derrotando ele E foi Upamos aí Quatro niveizinhos De boa A gente vai precisar upar Eu vou precisar de pontos Pra colocar Nos stats Pra liberar A última habilidade Vamos ver O que que é Essa habilidade Já Já Antes de mostrar A última habilidade Da magia do vento Pra vocês Eu tenho que fazer Uma coisa diferente Eu tenho que fazer O vento Desse mundo Passar aqui Pelos meus lindos Cabelos Azuis Brilhantes É o seguinte Nós temos aqui Um comando A gente aperta a tecla F No caso Nem exatamente um comando Que permite a gente voar Né Só que Eu não tô conseguindo E Não tô conseguindo Justamente porque Eu não tenho O mecanismo Pra me fazer voar E o mecanismo É o seguinte Assim como as bruxas A gente vai utilizar Aqui Uma vassoura mágica E é nesse NPC aqui Que a gente consegue A gente tem que falar com ele Pagar uma grana Né 2k Pro Brum Guy Falando com ele Então A gente tem que fazer Esse minigame Olha que da hora Cara Eu achei isso muito criativo Esse minigame A gente tem que clicar Quando a barra branca Estiver dentro da barra Vermelha Tem que tomar muito cuidado Porque a gente só tem 3 vidas E a barra reinicia Quando a gente Dá um misclick Então tem que ter muito cuidado Clicar no time certo Não é tão difícil não Conseguimos então Nós agora Podemos Montar na vassoura Que loucura Cara E lá ele Enfim Temos aqui então O mecanismo Cara Pra gente poder voar Olha que brabo Meu amigo Olha que louco Isso vai facilitar muito Nossa vida Que a gente pode Ir pra qualquer lugar Agora voando Na paz Na tranquilidade E dá pra gente Ter uma noção Do tamanho do mapa A galera Tá de parabéns Esse mapa Tá muito louco Tá gigantesco Cara Gigantesco Bora agora Colocar os nossos status Aqui em 500 E enfim Liberamos A última Skill Da magia de vento Bora ver então Como é que vai ser Esse negócio Cara Pois é A última skill Foi desbloqueada E manos Vocês vão ver agora Vocês vão se surpreender O que vocês vão assistir Vai merecer O seu like E a sua inscrição No canal Cara Vai merecer Porque tá em Espetacular Mais espetacular Que o Homem-Aranha Do Andro Olha isso Cara A gente se transforma E libera aqui Essa forma Irada Como eu disse Eu não conheço muito Black Clover Me falaram o nome Dessa transformação E eu esqueci Olha que tristeza Mas tudo bem As nossas skills mudaram Um pouco O nosso Z Agora tá parecido Com o que era antes Mas não Tá igual O X Mudou pra caramba E o Windrush É uma skill Assim Muito braba Cara Muito forte Sem dúvidas Tá irado Demais E é muito Muito poderosa Cara Muito Muito poderosa Pelo amor de Deus Diz Se não merece O seu like A animação De transformação Ficou irada demais Ficou muito boa Cara Ficou lindo Simplesmente Lindo Maravilhoso Uma salva de palmas Uma salva de palmas E tá poderoso Então assim Eu chuto Que seja uma das melhores Aqui A magia do vento Não sei Ainda tem a do Asta Que é mais raro A gente tem que ver então Se ela vai ser interessante Mas eu não tenho Vamos tentar pegar depois A magia dele é muito boa Porém eu tô curioso demais Pra saber como são as outras Então velho Eu vou ter que fazer uma loucura Eu vou ter que vir aqui E eu vou precisar Trocar a minha magia de vento Eu tô com alguns spins Que eu utilizei Através de códigos Vou até deixar na tela aí Pra vocês Alguns Desses códigos E um adendo super especial É que eu também Tenho um código no jogo Tá passando a tela aí Pra vocês E eu troquei A minha magia de vento E estou agora Com a magia de bronze Cara Magia de bronze Mas tudo bem né Vamos conferir as outras magias Que eu realmente tô curioso Curiosidade matou o gato E a curiosidade matou Minha magia de vento Mas não tem problema Tudo pela ciência Tudo Pra poder Mostrar pra vocês Novidades Coisas diferentes Apesar de que Eu acredito que muita gente Tem apego a magia de bronze Mas pra deixar registrado Aqui no vídeo né Vamos ver Cada uma delas Ainda mais porque Eu já liberei todas as skills Então dá pra gente saber Qual que é boa E qual que não é boa E tem aquilo Não é porque A magia Ela é Ruizinha No sentido de raridade Que ela é ruim não Pode ser que ela seja boa Então por isso que a gente vai conferir A próxima aqui É a magia dark A magia dark também É maneira É épica né Então não dá pra ser ruim Ela não pode ser ruim Também não pode ser sensacional Ela tem que ser meio termo E tá meio termo Tá bacana velho Não tá ruim não Eu até que gostei velho Até que gostei dela Usaria? Não Mas até que ficou maneiro Até que ficou maneirinho velho Próxima A gente vai vir aqui E pega Regeneração Nossa senhora Nossa senhora Regeneração Regeneração é paia É paia pra caramba velho Mas vambora 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 Ela faz apenas o que o nome diz né Regenerar Apenas isso Regeneração Não tem muito o que fazer Não tem muito o que dizer Mas fazer o que? Fazer o que? Vamos tirar Vamos tirar Não dá pra ficar com esse treco não Não dá pra ficar com esse treco não velho Assim É útil você se regenerar Mas pra pvp Não é bom Não é muito bom Eu sou obrigado A dizer isso pra vocês E vamos lá Vamos trocar mais uma vez E a gente conseguiu agora Magia de água Magia de água pode ser boa Eu tenho uma breve lembrança Da personagem que usa magia de água Eu não lembro o nome dela Eu acho Que ela tem o cabelo loiro Ou branco Cara Eu vou colocar aí na tela referência Vamos ver se eu acertei aqui Não tenho certeza tá Eu não cheguei nessa parte de Black Clover Eu acho Eu não sei nem em que parte eu parei Mas eu tenho uma breve lembrança De como que é ela Vamos ver Se eu acertei Eu mereço seu like Tá certo? Beleza A próxima então pra finalizar aqui É a magia de fogo De fogo Fogo geralmente Tende a ser poderosíssimo Não é mesmo? Tende a ser poderosíssimo Eu reparei que a magia de fogo Desse jogo tá bem parecido Com uma mera mera da vida né A gente tem aí o socão O pilar A única diferença é o roar E o fire Não o fire in peril É a mesma coisa Também é parecido Então assim Os caras meteu uma mera mera aqui Mas tá certo Vai fazer o que com magia de fogo? O que mais diferente tem que fazer? Eu não sei Não sei Realmente não sei Comenta aí se você sabe De alguma outra coisa Pra fazer com magia de fogo Chegou a hora então Do tudo ou nada Já vimos como que funciona Todas as magias até então Entretanto Falta uma Falta a magia Anti-magia Né? Do asta Eu tô com a magia de fogo Eu tô com só alguns spins Sobrando cara Só mais alguns Eu tenho 8 spins de Grimor E cara Um sonho Bora ver Bronze Dark Meu Deus do céu Regém Não consigo acreditar Regém de novo Mais uma vez Água E veio Anti-magic Não acredito Conseguimos essa belezinha E eu tive que resetar os meus status de novo Porque anti-magic não tem magia aparentemente É damage É pancadaria É melee É força bruta É o puro ódio do negócio Cara Irado demais Bora conferir Cada uma dessas skills Tem transformação também Pelo que eu reparei então Apenas a magia lendária E aqui a do asta É que tem transformação Os brabos dos brabos Né? Apelação pura Então O negócio é bom Se tem transformação O negócio é bom A regra é clara A regra é única Bora lá Cheese Hurricane Eu lembro Eu já vi o asta usando essas skills Eu nunca assisti Black Clover Direito Já Não sei repetir isso pra vocês Mas eu já vi Vídeos É... No Youtube E já vi também coisas do asta Em outros jogos Né? Anime Showdown Shootdown não Anime Showdown E por aí vai Uma coisa legal É que a vassoura Ela virou a espada A gente tá surfando aí na espada Cara Épico demais Bom Tamo nível 205 A parada é o seguinte Bora farmar Porque em teoria Já não temos muito o que fazer Agora é derrotar a boss E zerar o game Vamos lá Pois bem Estamos totalmente Na reta final Até rimou Mas eu não podia Deixar de mostrar Uma coisa pra vocês Né? Você acha que eu esqueci? Eu não esqueci não Seguinte Tô nível 330 E... Bora fazer uma coisa Que é o que? É testar a transformação do asta Bora vir então aqui No nosso penúltimo boss O penúltimo boss Que a gente vai enfrentar Aqui no jogo O corrupt... Nobre... 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 Um homem nobre e corrupto É isso que significa? Meu inglês hoje Tá meio podre Cara Não que em outros dias Esteja bom Bem Vamos lá É hora então De ativar a transformação E olha isso Meu amigo Cara Ficou muito bom Olha só Ah mano Ficou perfeito Sério O espadão aí Cheio de poder Asa Mano Épico Esse negócio ficou épico As transformações do game Estão 10 de 10 Cara 10 de 10 Não tem jeito Não tem jeito Cara Merece Muito A tua gameplay Se você for fanzaço De Black Clover Esse jogo tá entregando Muita coisa E tem muito mais coisa Pra entregar Os caras estão focadaços Nossas magias mudaram Agora temos aqui Antimagic Cracks A gente manda esse estreco No chão aí Que joga O inimigo pra longe Temos o Burge Antimagic Burge Tem também o Antimagic Break E acabou né Porque depois da transformação A gente desativa E é isso A magia No Z É irada Porque manda pra longe E dá pra gente fazer aquele esquema lá A gente manda ele pra longe Ele já volta sem atacar a gente Então é quase um farm AFK Que dá pra gente desenvolver Com esse negócio E tem Outras coisas úteis Nesse jogo Também Que eu tava esquecendo E Eu tenho que mostrar pra vocês Como Que faz pra conseguir Cara Até porque a gente não ia zerar o jogo Se não pegasse todos os poderes Que a gente tem aqui Pera lá Que antes de enfrentar o último boss Eu tenho que mostrar isso pra vocês Nós temos aqui no jogo Meio que Poderes extras Aqui nós temos um negócio Chamado Manasense Ele fica do lado Da torre que a gente Roleta Grimori Custa 5k de yen E a gente vai ter que clicar na tela Nesses pontos vermelhos Muito rápido Então mano Se você precisar Aumenta o DPI do mouse Ou diminui Caso esteja muito rápido Cara Liga o Sharingan do Zoi Porque você vai precisar de precisão Se não Vai dar ruim Cara É bom o seguinte É muito tempo Pra gente clicar Eu acho que é 50 segundos Ou 1 minuto Então se você for ruim Que nem eu E se esforçar um pouquinho Dá pra você conseguir Sério Dá pra você conseguir Tem horas que eu não acerto nenhum Cara Eu sou muito péssimo nisso É 40 cliques Que a gente tem que dar aí Em menos de 1 minuto Se o cara for bom Ele faz isso Tranquilão Se o cara for ruim Que nem eu Vai demorar um pouco Pra passar um perrengue Mas dá tempo de boa Mesmo se você for ruim Que nem eu Tá aí ó Conseguimos 40 cliques Faltando 15 segundos ainda Dá pra gente tentar pegar Sei lá Mais 5 Algo assim Sucesso E temos Mais coisas Não é só isso não Mas já já Eu vou mostrar pra vocês Apertando o L Eu consigo aqui Ativar então Tudo isso Uma escuridão louca Que cara Não dá pra enxergar nada De noite De dia até que dá pra enxergar Como eu falei Nós temos mais alguns NPCs Esse daqui Vai melhorar pra gente Uma coisa Vai melhorar pra gente O Double Jump E pra gente melhorar O Double Jump A quest é pular Simplesmente 100 vezes Tranquilo né Bota aí um Tini Tess Alguma coisa Ou fica tancando você mesmo Não vai levar nem 5 minutos É literalmente Ficar pulando E aí a gente vai ganhar Mais jumps A gente consegue dar um jump E depois o Double Jump Eu acho que nem isso Cara A gente aperta uma vez E já era E fica aí ó A visão de como que é O Mana Sense de dia Dá pra ver bem melhor Do que se fosse né A noite Bem A gente dá um pulo E o outro pulo Então a gente tem aí O Double Jump Precisamente Certo? E quando a gente melhorar O nosso Double Jump Ali concluindo a quest A gente vai conseguir mandar Mais de um Se liga só Cara A gente clica uma vez Sem bater a cabeça na árvore 2, 3, 4 e 5 Então a gente clica aí 5 vezes A gente tem 5 pulos É uma skill útil Por fim A última novidade É aqui em cima da cachoeira Perto também De onde a gente pega Os Grimorios Esse cara vai pedir 10 mil conto Pra gente melhorar O nosso Dash Cara E eu não tenho a grana Então Bom Vamos farmar Eu não tenho grana Tô pobre Tô gastando muita grana Com esses itens Mas pelo menos A gente tá com tudo Rapidinho A gente conclui Essa quest Eu preciso de 10 mil E eu tô com 9.150 Então rapidamente Concluindo algumas quests Aí A gente atinge a meta E depois A gente vai dobrar a meta Bem Depois de ter juntado 10 mil A gente vem aqui Vorta no NPC Fala com ele E a nossa quest Pra melhorar o nosso Dash É usar o Dash 100 vezes também Loucura Estamos quase Concluindo E Eu sinceramente Não senti Muita diferença No Dash Eu não sei se ele tá Indo um pouco mais longe Se o cooldown Reduziu Por favor Se você já fez Essa missão E já pegou Aí o Dash Comenta aí Qual é a diferença Eu não sei se eu Usei errado Ou se eu não usei Do jeito certo Que é usado Do jeito errado Enfim Eu não entendi De fato Como é que funciona Esse negócio do Dash Não Preciso do seu comentário Do seu feedback Aí embaixo Pra entender Porque Não sei Simplesmente Não sei Não entendi Como é que funciona Eu senti Que foi o dinheiro do lixo Pois bem meus amigos Estamos aqui então Em reta final Aqui vai ser as nossas Últimas Quests No caso No caso Eu já fiz Corrupt Magic Knight Também tem o Corrupt Senior Knight E agora Exiled Magic Knight Captain O boss Final Que a gente Vai enfrentar Cara Agora o negócio Vai ficar Tenso Bora então Equipar aqui Todos os nossos Acessórios Pra gente poder fazer 100% de proveito Cara Tô aqui também Com a Imperial Sword Essa sword Zona Braba Que tem pra gente Comprar E já que a gente Tá finalizando Revolvei pegar Essa espada Pra gente poder Testar E tá aqui Imperable Rage Storm E regen Vamos ver se esse NPC Vai dar trabalho Ou não Já distribuí Todos os meus Status Aqui E bem Agora tá faltando Só ele Spawnar Tem isso também Ele não está Vivo Aparentemente Como spawnou Bora então Conferir Se a gente vai Ter um bom Desempenho Ou não O humano É esse Presença No olhar Ele não passa Mas vamos ver Se a gente Vai se dar bem Ou mal Contra ele Vamos começar Com o Imperial Bird Rage E Vai Tome ele Ok Não pegou Nada Tá beleza Então mando Nossa calma aí Irmão Calma aí Irmão Imperial Barrage Que tem uns efeitos Elétricos Confundi Imperial E eu preciso De muita Muita mana Pra mandar isso aqui Calma lá Cara Gasta mana Pra caramba Enfim Carregamos Imperial Storm Manda Maneiro Maneiro Eu acho que a gente tem que ficar mais próximo dele Pro Storm pegar direitinho Cara gasta muita mana Nos ataques Ainda bem que ele para de seguir a gente Dá tempo de dar uma respirada Deixa eu mandar esse negócio aqui de novo Vai 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 Ok Pegou muito pouco Mas muito pouco dessa vez Ele tem uns ataques de que cara De água Aparentemente é né Ela é braba pra caramba Mas não senti tanta firmeza não cara Manda Vamos quase finalizando com ele então Deixa eu mandar aqui o manda não sei o que E Vem 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 Calma aí Ele vai matar Ele vai matar Pera aí E Break Tome ele Solado Agora é reta final Total Estamos aqui em nível Nível 497 Tá de noite Cenário de batalha final Cara O protagonista Versus o inimigo Final Bora que bora Pra cima dele Então velho Vamos começar já com O Imperial Burrage Sinistro E bora pra cima dele Com uma coisa Vamos começar a mandar aqui o Z Ele é o boss mais resistente Que tem Eu reparei que Bom Eu fiz a primeira batalha com ele E era Surdo Simulator cara Porque eu esqueci de ligar o som do jogo Mas agora está tudo corrigido E vocês vão ouvir Com precisão O som do game Vão saber como que é essa bagaça Cara Isso Torna Beleza Beleza Agora parece que deu um hitzinho bacana A gente não precisa de magia pra usar aqui As nossas habilidades do Asta Isso que é bom pra caramba Dá pra fazer uma combinação boa aí E cadê o Ah tá aqui Nossa eu não tava vendo ele cara Que loucura Manda espadão Sinistro Calma aí cara Isso dá muito damage meu irmão Dá muito damage Vem Vem Só toma cara Bora finalizar com ele É agora Manda Poder do Asta aqui É brabo demais cara Burrage Que não pode faltar A gente tem que utilizar o poder Dessa espadona muito louca Maravilha A única vantagem Do poder do Asta Eu diria que é isso A gente conseguir utilizar Os nossos ataques Sem gastar mana E bom Missão Concluída O livro Chegou ao seu último capítulo E se encerrou Vamos fechar Porque cara Foi sucesso Nossa jornada Por enquanto Chegou ao fim Aqui no jogo Usamos todas as magias Usamos Tudo que a gente podia E estamos aqui Nível 500 No máximo Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like E se inscreve no canal Fica ligado Que assim que tiver mais atualização Aqui do game Eu vou correr atrás De fazer uma gameplay Pra vocês E pegar Os melhores poderes Fazer tudo do bom E do melhor Não esquece Deixa o like Se inscreve Que é muito importante Nos vemos no próximo vídeo E se inscreve E se inscreve no canal